Então pessoal, bora lá. A passagem da moto tá 36 reais. Vamos lá. Nós já estamos embarcados. Os pessoal ainda estão entrando na balsa. Já tem alguns carros lá na fila. Agora já são quatro e meia. Já tem mais meia hora. Esperar se alguém aparecer. Passou das cinco. Só amanhã. Chegando mais uma moto. Agora são quatro e quarenta. Ah pessoal, e outra informação. Aqui na balsa só no dinheiro. Não aceita pix e nem cartão. Somente no cash. Eles estão só esperando dar cinco horas pra dar partida. Passando mais uma lancha aí. Tá chegando mais uma lancha. Outra passando direto. Essa aí vai passar direto. E então pessoal, vocês lembram que saiu uma lancha daqui agora? Próxima aquelas canoas, ó. Não dá pra ver daqui que tá muito longe. Ela tá lá no meio, ó. Ela foi prestar socorro pra aquela... Uma lancha grande que passou aqui agora, ó. Então lá no meio ela bateu no banco de areia. Parece que tem várias pessoas feridas lá. Parece que o impacto foi grande. Aí o cara lá pediu ajuda. Aquela lancha que tava aqui, ela ia dormir aí, ó. Só que ele foi lá pra ajudar, pra resgatar o pessoal lá. Não dá pra vocês verem daqui porque tá muito longe, ó. Mas... A olho nu dá pra ver. As duas lanchas lá no meio. Eu vou ver se eu consigo puxar aqui a imagem no... Não sei lá se dá pra ver alguma coisa. Eu vou tentar puxar aqui o máximo aqui, pessoal. Pra ver onde dá pra... Pra chegar. Mas acho que dá pra ver, ó. Mas acho que dá pra ver, ó. Duas lanchas lá, ó. Tem uma delas que tá encalhada lá, que bateu. Bateu no banco de areia. E o cara falou que ela bateu forte. Machucou várias pessoas. Aí a outra foi lá pra... Prestar socorro. Tá muito longe daqui, ó. Por isso que a imagem tá... Tá borrada. Mais distância que tá aí, ó. Cinco horas em ponto agora. Quem chegou agora, a partir de agora só... Só amanhã que vai pegar a balsa. E o valor aqui, pessoal, foi... Trinta e seis a moto. E o passageiro não paga a passagem. Mesma coisa acontece com os carros. É cobrado somente o valor da... Da passagem dos veículos. E é isso aí. Saindo agora do porto aqui de Aniduba. Cinco horas. Pessoal ainda tão lá na... As duas lanchas. Essa rota aqui o rapaz falou que é... Mais ou menos umas duas horas. Daqui do porto até... Santarém. O máximo umas sete e quinze. Estamos chegando aí em Santarém. Um abraço. Assim. Não é ruim. Tá entrecinou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tão botando o caminhão bem no meio da balsa pra equilibrar aí o peso. Aqui, acho que dá pra ver melhor agora. Tá uma colada na outra já. Tchau, tchau. 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 Aqui a parte pessoal fica sentado, acomodado, tristinho. Aqui é onde os veículos ficam. Lá na frente é melhor porque não tem muito barulho, o barulho aí é grande. Lá na frente é melhor porque não tem muito barulho. E aí, o que você está achando da travessia até agora? Beleza, gostoso essa balsa. Eu achei que eu ia dar conta, está sobrando espaço. Está sobrando espaço, né? Espaço que tem demais. O rapaz falou que no máximo às 7h15 a gente já está lá. E é isso pessoal, agora eu gosto de ficar aqui porque aqui é mais ventilado e menos barulho. E já está vindo outra lanche lá na frente. E não me fechou. E aí, a gente vai me fechou. E aí, vem aqui. Vamos lá. 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 É isso aí pessoal, encostando agora aqui no porto, 7 horas e 10 minutos. A bosta está encostando aqui no porto de Santarém. A bosta está encostando aqui no porto de Santarém. Esse é o porto de 10, aqui em Santarém. Esse é o porto de Santarém. Esse é o porto de Santarém. Esse é o porto de Santarém. E a moto paga R$36.00. Uma bicicleta R$26.00. Um carro de passeio paga R$103.00. A caminhonete é R$226.00. Essa travessia da bosta do porto de Aniduba até aqui no porto de Santarém. Esse caminhão aqui, quando o rapaz foi carregado, ele pagou R$520.00. E agora para voltar, que ele voltou vazio, pagou R$390.00. A gente vai esperar o pessoal desembarcar. A gente vai falar aí com o pessoal aí do barco para ver se tem como a gente passar a noite por aqui. A gente vai sair só durante o dia. E aí vamos conversar aí com o pessoal do barco, da balsa, para ver se a gente consegue dormir aqui hoje. E amanhã cedo a gente continua em nossa viagem. E amanhã cedo a gente continua em nossa viagem. Eu já passei a minha rede, ó. A minha rede tá aqui. O senhor Osmar vai a parte dele de lá. Pra cá a pessoa canta. E agora eu vou ter um banheiro aqui do lado. É o banheiro. Só tomar um banho agora aí. A gente vai comer uma bolacha aí. E pronto. Vou deitar e desgastar para amanhã a gente continuar aí a nossa viagem. Então meus amigos. Encerrando o vídeo de hoje por aqui. Em Santarém. Mas amanhã tem mais. Um forte abraço a todos aí. E até amanhã ou até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.